Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de inglês, eu sou a professora Michele. Hoje nós vamos falar de verb tenses, vamos falar de tempos verbais. E o nosso foco nesses tempos verbais de hoje é o simple present, ou seja, o presente simples. Hoje nós vamos fazer uma introdução e vamos falar um pouquinho de como que a conjugação em inglês é feita considerando o presente simples. Em outras aulas nós falaremos da estrutura das frases, de como fazer pergunta e como fazer negação usando esse tempo verbal, tá bom? Então, o nosso roteiro de hoje, nós vamos seguir o seguinte. Primeiro, vou dar um geral para vocês, fazer uma visão, uma apresentação geral sobre verb tenses, sobre os tempos verbais em língua inglesa. Isso é um pouco diferente da língua portuguesa. Simple present tense, aí vamos entrar especificamente no presente simples. Depois, the uses of simple present, que são os usos do presente simples. E aí vocês vão perceber o quanto é importante a gente falar de uso. Porque quando se fala em tempo verbal em inglês, vocês vão observar que existem várias representações ou várias formas de indicar os três tempos, presente, o passado e o futuro. Então, para eu saber quando eu uso um presente, quando eu uso outro, por exemplo, presente simples ou presente contínuo, eu tenho que entender o uso. É o uso que vai te determinar a escolha ou a adoção de determinado tempo verbal em língua inglesa, tá bom? Depois, common adverbs, que são advérbios frequentes, que aparecem nesse tempo verbal. E por fim, exercício, ok? Então, olha só. Dando a nossa introdução ou iniciando a nossa discussão de hoje sobre o verb tenses, sobre os tempos verbais. O presente simples é uma das várias formas possíveis de se expressar o presente considerando a língua inglesa. Quando nós falamos de verb tenses, que são essas formas verbais ou os tempos verbais, nós estamos falando de algo utilizado para expressar time and status of an action. Ou seja, nós usamos o tempo verbal para expressar tempo, por isso que a gente tem aquela ideia de presente, passado e futuro. E também usamos para indicar o status, como que aquela ação está. Então, por exemplo, é uma ação que faz parte de um hábito, de uma rotina? É uma ação que está em andamento temporariamente no momento atual? É uma ação que começou no passado, mas até hoje ela tem um impacto no presente? Então, essas são construções possíveis quando nós falamos de tempo e de ação. Considerando, então, esses dois elementos, é que nós temos 12 tempos verbais principais na língua inglesa. Então, aqui tem, there are 12 verb tenses. Existem 12 tempos verbais quando nós falamos nesse aspecto de conjugação de verbos. Depois, os tempos verbais, eles são formados justamente por esses dois componentes, essas duas partes. Eu tenho o componente que se refere a tempo, que é time. Então, aquelas três ideias temporais que nós temos. Momento atual, momento passado ou momento que ainda está por vir, que é o futuro. Passado, presente e futuro. E nós temos quatro formas, ou quatro aspectos, quatro tensões, que eu posso expressar esses tempos. Então, tem o simple, que é o simples. Continuous, contínuo. Perfect, que é o perfeito. E tem um que é uma combinação das duas coisas. Perfect continuous, ou perfeito contínuo. Por isso que, quando a gente pensa em tempo verbal, existem quatro tipos de passado, quatro tipos de presente e quatro tipos de futuro. Daí, a importância da gente entender quando que eu uso cada um dos tempos verbais. O que eu quero expressar em cada uma dessas circunstâncias, para eu entender como eu devo conjugar o verbo na frase. The simple present is the most commonly used verb form in English language. Então, quando nós pensamos, qual é o tempo verbal mais utilizado na língua inglesa? O simple present. O presente simples é a forma verbal mais comum utilizada na língua inglesa. Ele dá conta de quase metade, de mais da metade desse inglês falado, do inglês do dia a dia, da nossa comunicação cotidiana. Ele corresponde, em língua portuguesa, ao que nós chamamos de presente do indicativo. Aquele presente que nós utilizamos para indicar uma ação atual. Ele tem esse nome de simple, simple present. Em alguns livros, vocês podem achar present simple, é a mesma coisa. Ele tem esse nome de simple, que significa simples, porque a forma básica dele, a conjugação, consiste de uma palavra única. Por exemplo, play, dance, study, são verbos que representam a ação. Jogar ou tocar, dançar, estudar. Então, ele representa, por uma palavra, a ação que é realizada pelo sujeito. Em contraste, né, diferente de outros tempos verbais, que vocês verão, que eles, para serem formados, eles têm que ter uma combinação de dois verbos. Um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Isso acontece com os tempos contínuos, com os tempos perfeitos, com os tempos perfeitos contínu. Só no tempo simples que nós usamos um verbo apenas, quando nós falamos de forma afirmativa de conjugação de verbo. O presente simples é usado para expressar, que é uma definição geral para vocês. Ele é utilizado para expressar uma ação ou um evento, um acontecimento, que acontece habitualmente. Por exemplo, coisas que fazem parte de uma rotina cotidiana, fatos, realidades que são gerais ou conceitos que são generalizados, ações repetidas e, em algumas circunstâncias, unchanging situations, ou seja, situações que são pouco passíveis de mudança. Então, situações que, para ocorrer uma mudança, tem que ter uma variação muito brusca, tem que acontecer um evento adicional. Então, algo que, normalmente, você não tem essa expectativa de mudar. Também se usa o presente simples para falar de emoções ou de desejos, de vontades, de expectativas a respeito de algo. Nós vamos ver cada um desses usos separadamente com um exemplo, para demonstrar para vocês. Então, primeiro, to refer to habits or daily routine. Nós usamos o simple present, a forma mais comum dele é para indicar ações de rotina, ações que fazem parte do nosso dia a dia. Eu como, eu durmo, eu caminho, coisas que você faz com frequência. I run every morning. Eu corro toda manhã. É um hábito dessa pessoa. He does his homework in the afternoon. Ele faz a sua tarefa de casa à tarde. Então, é um compromisso que ele tem, é uma rotina que faz parte do cotidiano dessa pessoa. They play soccer on weekends. Nos fins de semana, eles ou elas jogam futebol. Então, de novo, apesar de não ser uma rotina diária, é um hábito que esse sujeito tem de realizar essa ação. Bom, percebam que em todas as frases, o verbo aparece conjugado a partir de uma única palavra. Agora, run, correr, does ou do, é o verbo fazer, e play, o verbo jogar nesse contexto. Outro uso. To present general truths, facts or generalizations. Ou seja, a gente também usa o presente simples para falar de uma verdade universal, algo que não muda, independente se acontecia no passado, se acontece agora ou se vai impactar o futuro. Um fato ou um conceito generalizado. Uma coisa que você fala e que se aplica a tudo ou a todas as categorias. Olhe os exemplos. London is a large city. Londres é uma grande cidade. Nesse caso, eu estou falando do quê? De um fato. É uma constatação. Quando você considera a cidade, ela tem essa condição. Pelo seu número de habitantes, pela sua dimensão territorial. Então, você tem essa descrição dessa cidade. E isso não vai mudar. The sun rises in the east. Olhe um exemplo de verdade universal. O sol nasce no leste. Então, isso é uma constatação. O sol nascia no leste, lá no passado, há muitos séculos atrás. E até hoje continua nascendo do leste. O que vai acontecer no futuro? Ele vai continuar nascendo no leste. Porque isso faz uma referência, faz uma relação com um fato. Com uma verdade universal que não sofre alteração a partir do tempo. Water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve quando ela atinge a temperatura de 100 graus Celsius. É um outro fato, uma outra verdade universal. E cats like milk. Aqui é um exemplo de generalização. Os gatos gostam de leite. Todo gato gosta de leite. Aí você tem que fazer uma experimentação. Então, o que você faz? Você generaliza esse conceito. Você considera que sim, todos gostam. Então, é um exemplo de generalização. Você pega um conceito e aplica esse conceito para toda uma categoria. Para toda uma representação. Outro exemplo que nós utilizamos, o presente simples, é para falar de repeated actions. Ações que se repetem com frequência. Ou unchanging. Ações que não mudam. Ou que têm uma consideração permanente. Uma condição permanente. Uma situação permanente. They play soccer on weekends. Eles jogam futebol no fim de semana. É uma ação que faz parte de uma repetição. Periodicamente, nos fins de semana, essas pessoas repetem essa mesma programação. Então, é outra ideia de ação que se repete com frequência em determinado momento. I work in São Luís. Eu trabalho em São Luís. Esse é um exemplo de uma situação que é permanente. De uma situação que, até o princípio, ela não tem previsão de mudança. Eu trabalho em tal lugar. Eu moro em tal lugar. Quando você pensa nesse tipo de conceito como algo permanente, é porque ele reflete uma realidade atual. Eu posso mudar de São Luís? Posso. Pode acontecer. Mas é algo que vai depender de uma mudança a partir de outras circunstâncias. Tem que acontecer algumas variáveis para que isso ocorra. She speaks English. Ela fala inglês. Então, ela pode deixar de falar inglês se ela passar por um longo processo, se acontecer de ela não utilizar a língua. Ela pode esquecer uma coisa ou outra. Ela pode perder um pouco da fluência. Mas ela não vai deixar de falar o idioma. O conhecimento vai ficar armazenado. Tá bom? Então, é nesse sentido que a gente fala de situação pouco passível de mudança ou permanente. Para expressar opinião, emoção ou preferências, she loves ice cream. Ela ama sorvete. Normalmente, essas situações que são representadas por verbos estáticos, que são esses verbos que expressam emoção, são situações também pouco passíveis de mudança. Ela ama sorvete. Para ela deixar de amar sorvete, tem que acontecer alguma coisa também que vai influenciar nesse processo de decisão ou no processo de mudança. They prefer vintage car. Eles preferem os carros vintage, que são aqueles carros antigos, né? Tipo colecionáveis. We feel thirsty after exercise. Nós sentimos sede depois de nos exercitarmos ou depois de fazer exercício, tá? Então, são exemplos que demonstram emoção, opinião, sentimento, preferência. Também se usa para oferecer instruções ou direções. E aí, se aproxima muito a questão do imperativo, tá? Que é utilizado justamente para você dar ordem. You walk for 200 meters, then you turn left. Você caminha ou você anda por 200 metros e depois você vira à esquerda. Então, você está dando uma direção para alguém. Daqui, ele pode cruzar a estrada e atravessar o portão, tá? Ou o portal. Então, são exemplos que você pode observar para oferecer instruções. Também se usa, em algumas circunstâncias, o presente simples para falar de uma coisa futura. Como assim? Quando você tem uma perspectiva de um futuro próximo, de uma coisa que já está agendada, que já está prevista. Aí, você pode usar o presente para isso. Your exam starts at 9. Sua prova começa às 9. Então, digamos que agora são 7 horas, 8 horas. Então, você tem uma perspectiva de que em breve alguma coisa vai acontecer. Então, é um futuro bem próximo. The movie ends in 10 minutes. O filme termina em 10 minutos. We leave at 6 a.m. train. Nós vamos partir no trem das 6 horas da manhã. Então, são expectativas, são agendamentos, planejamentos de ações que ainda vão acontecer. E aí, você pode usar o presente para isso, tá? Como eu mencionei, um dos usos mais frequentes, mais utilizados no presente simples, são as ações cotidianas, são as ações do dia a dia ou as ações que se repetem com frequência na nossa vida. Nesse caso, é comum nós observarmos a presença de advérbios de frequência, justamente para complementar a ideia dessa ação. Com que periodicidade, com qual frequência essa ação ocorre, tá bom? Alguns desses advérbios são... Sempre, 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 normalmente, seldom, raramente, never, nunca, sometimes, às vezes, often, frequente, que é a mesma coisa que frequently, frequentemente, Generally, geralmente, generally, habitualmente, occasionally, ocasionalmente, once, uma vez, twice, duas vezes e assim por diante. Então, são palavrinhas que representam os advérbios de frequência. Tem uma tabelinha aqui que mostra a incidência dessas ações. Então, você vai vendo a gradação da frequência dessas atividades. I always go to school by bike. Eu sempre vou para a escola de bicicleta. We usually watch movies on weekends. Nós, normalmente, assistimos filmes nos fins de semana. He often cooks pasta. Ele frequentemente cozinha macarrão. I sometimes order pizza for dinner. Eu, às vezes, peço pizza para o jantar. Então, perceba que, em todos os exemplos, o advérbio de frequência, ele complementa a ideia que está sendo apresentada pela ação. A ação que aquele sujeito pratica em um contexto. Os advérbios de frequência, normalmente, aparecem entre o sujeito e o verbo. She rarely arrives late. Ela raramente chega atrasada. They never wake up early. Eles nunca, ou elas nunca, acordam cedo. Então, são exemplos em que eu posso observar a presença dos advérbios de frequência para complementar um sentido, para complementar a ideia expressa por essa ação. Vamos ver exercício agora. Aqui é um exercício de vestibular. Eu tenho um fragmento textual. E, a partir desse fragmento, o enunciado me diz. Os verbos que estão no simple present, no texto, são. Quando a gente tem uma questão que trabalha com gramática, mesmo ela sendo contextualizada, muitas vezes, você não precisa analisar o texto para considerar a gramática. Nesse caso, eu tenho que voltar no texto, porque a conjugação do verbo vai depender do sujeito. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar as alternativas que são oferecidas e encontrar esses verbos no texto, para saber se esse verbo está conjugado corretamente ou não. O que eu posso fazer de imediato é destacar, ou retirar da possibilidade, a letra C. Porque o que nós falamos no simple present, no presente simples? É que eu tenho um tempo verbal formado por um verbo apenas. Na letra C, eu tenho combinações de dois verbos. Então, não é a letra C. Eu posso descartar ela por essa premissa, ou por esse princípio. As outras questões eu vou analisando. Então, por exemplo, eu tenho que localizar no texto os verbos e tentar identificar a conjugação desses verbos. Então, eu vou lá. In the age-old battle between independence seeking. Então, a busca pela independência dos teenagers, dos adolescentes, e a preocupação dos pais. The older generation, a geração mais velha, is packing some new weapons. Está trazendo, está desenvolvendo novas armas para lidar com essa situação. Aí, eu tenho aqui, color ID tells. Nesse caso, eu tenho um verbo no presente, porque ele termina em S concordando com o sujeito no singular. Depois, cell phone bills, as contas do telefone. Detail, também está conjugado correto, porque está no plural. E na sequência, new computer programs track. Aqui, também eu tenho os novos programas de computador. Eles fazem um rastreio, eles fazem um rastreamento sobre o que acontece na internet. Considerando a presença dos verbos, eu tenho como resposta certa justamente tells, que é contar, detail, detalhar, e track, que é fazer um rastreamento ou rastrear. Sempre lembrando que, para eu considerar a resposta, eu considerei a concordância. Pessoal, nessa aula de hoje, nós falamos de simple present, ou de presente simples, que é um tempo verbal muito utilizado na língua inglesa. Até a próxima, fiquem bem e bye bye!